Janeiro é mês de férias e nessa época cresce o número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Os principais problemas são relacionados com passagens e pacotes de viagens. E é preciso ficar atento para não ter frustrações durante o merecido descanso. Na hora de viajar é bom ficar atento a todos os detalhes como a regularidade do voo, o transporte terrestre e até aqueles considerados exclusivos. E mais tipos de acomodação, conforto, tudo que é oferecido em um pacote, para não comprar algo que no destino não seja cumprido. E aí aquela frustração, dor de cabeça e prejuízo. Nesse mês, o Procon de Mato Grosso recebe muitas reclamações sobre companhias aéreas e terrestres e os pacotes de viagens. O próprio site consumidor.gov compara as empresas aéreas pela questão de resposta, pela qualidade na resposta e atendimento ao consumidor. E também quando o consumidor pesquisa pela internet para contratar, por exemplo, um hotel, ele vai ter também a qualificação dos próprios usuários, que é importante verificar isso antes de contratar. Fuja das notas baixas. Exatamente. O consumidor sempre procurar ali pela qualidade e não só pelo preço. Agora, vem crescendo essas denúncias justamente nessa época. Muita gente com problemas aí de férias frustradas já. É nessa época quando a demanda é muito grande para férias, para passeio, para contratação de empresas aéreas, ônibus também e hotéis. É comum que nos meses seguintes agora, janeiro e fevereiro, aumente um pouco a reclamação aqui no Procon. O Procon de Mato Grosso também acaba de concluir o julgamento de processos que já estavam em tramitação no órgão referente às penalidades pecuniárias, multas contra empresas que lesaram direitos do consumidor. Só na última reunião, uma sessão de julgamento do órgão em dezembro, foram aplicados aí, mantidos mais de 700 mil reais em multas. Os setores que lideram essas penalidades são de energia elétrica, seguido pelo eletro e eletrônico e também concessionárias de veículos. Dos três principais, pelo menos 30% das penalidades são referentes ao setor de energia elétrica. As multas só com os três segmentos mais reclamados somam mais de meio milhão de reais. A sessão de julgamento de recursos é como se fosse a segunda instância das punições administrativas, as multas referentes às reclamações dos consumidores. A coordenadora de conciliação e turma recursal ressalta que toda a denúncia do consumidor gera uma consequência e que sempre vale mais apenas empresas resolverem suas demandas com o consumidor no âmbito do PROCON, para evitar mais dor de cabeça e processos judiciais. O consumidor que se sinta lesado, ele normalmente procura inicialmente a empresa fornecedora e em caso de negativa a solução do problema, ele comparece até o PROCON, onde nós fazemos contato telefônico, contato por carta, através de audiência, que são agendadas mensalmente e somente vai para a sanção administrativa aqueles casos em que não houve uma solução para o consumidor.